Se você quer deixar o seu quarto lindo, aconchegante, mas a grana tá meio curta pra fazer o quarto todo planejado, bom, eu sou a Carol Esprício, eu sou designer de interiores, e hoje eu vou ajudar vocês a deixar o seu quarto aconchegante com móveis prontos. O primeiro ponto que eu trago aqui pra vocês é em relação às cores do seu quarto. As cores precisam ser definidas primeiro porque você definindo as cores, você pode escolher as cores dos móveis, você pode escolher a cor da roupa de cama, da parede, de tudo isso. Então por isso que escolher as cores é importante. Uma coisa que eu acho que deixa o quarto super aconchegante é você ir lá pra escolher as cores pra pintar a parede, escolher uma cor clara pras três paredes ali, né, se o seu quarto for de quatro paredes, mas pras demais paredes, e a parede aonde vai a cama, você pintar de uma cor um pouco mais escura. Mas por exemplo, pega ali a paleta de cores da marca de tinta, e na mesma fileirinha você escolhe uma cor clara e uma cor escura. Ele já vai tá dentro da mesma paleta de cores. Se você tem dúvidas em relação a escolher as melhores cores aí pro seu quarto, nós temos um vídeo perfeito que te ajuda a definir a paleta de cores para a sua casa. Eu vou deixar no card aqui em cima pra vocês. A segunda dica que eu trago aqui pra vocês é em relação à disposição de móveis. A disposição de móveis, ela é muito importante pra que você consiga definir o tamanho dos móveis, e também a melhor disposição pra que fique alguns móveis. Por exemplo, a televisão. Se você quiser colocar uma televisão, ela precisa ficar de frente pra cama. Então você precisa ter uma disposição ali de que a TV ela fique de frente pra cama, pra que você tenha um conforto pra assistir essa TV. Então evitar que essa TV fique muito longe ou muito torta, pra vocês não ficarem só numa posição assistindo. Outra coisa é você definir o que você quer colocar nesse quarto. Ah Carol, esse quarto vai ser colocado guarda-roupa, uma cama tamanho padrão, ou uma cama king, uma cama queen, é interessante vocês verem isso também. Ah Carol, eu quero colocar também uma mesinha pra trabalho, ou uma penteadeira, né? Então, por exemplo, a penteadeira, o espelho não é interessante que você deixe ele contra a janela, porque aí vai ficar contra a luz, você não vai conseguir ter uma iluminação boa pra você se maquiar. Então também é um ponto a ser verificado. E aí a partir do momento que você define a melhor disposição de móveis, aí você vai verificar qual que é o tamanho ideal pra cada móvel ali. Ah, então tal parede vai ficar o guarda-roupa. Qual que é o tamanho dessa parede? Até onde esse guarda-roupa pode ir? Por exemplo, se é um guarda-roupa que vai ficar bem de frente quando você abre a porta ali. Então você precisa calcular o tamanho da abertura da porta pra não bater ali naquele guarda-roupa, ou no outro item que você vai colocar, uma mesinha, enfim. Tem que ser calculado essa medida também. Então, vamos supor que você vai colocar o guarda-roupa em uma parede, você tira essa medida, então ok, o guarda-roupa pode ser até esta medida. Ah, vou colocar a escrivaninha, uma preenchadeira em tal lugar. Então, precisa ser até essa medida. E aí você já tem as medidas ali na mão perfeitas, pra você poder ir na loja e comprar os móveis nas medidas certas. Como o móvel, ele é um móvel pronto, não tem como você ter uma medida assim realmente perfeita, exata, como você teria com os móveis planejados, os móveis feitos sob medida em uma maçonaria. Então, você vai comprar o móvel mais próximo possível dessa medida que você levou. Se você for comprar pela internet também, você pode ir lá fazer um filtro de quais são os tamanhos que mais tem. E, gente, a dica que eu trago pra vocês é, se vocês não fizerem esse planejamento das medidas antes, corre o risco de vocês comprarem um móvel muito grande que não vai caber ali dentro. Então, vai ficar ou tudo muito apertado, ou simplesmente você não vai conseguir usar esse móvel. Então, é muito importante você fazer esse pré-planejamento aí, antes de comprar esses móveis. A dica também que eu trago pra vocês em relação aos móveis prontos é que você compre todos da mesma cor. Nossa, Carol, mas todos? Sim, todos da mesma cor. Pra não ficar cada um de uma cor diferente. Então, por exemplo, Ah, Carol, mas eu não vou comprar tudo de uma vez. Então, a dica que eu dou pra vocês é que compre uma cor que ela seja fácil de você encontrar depois. Porque, às vezes, você vai comprar um de uma marca, outro de outra, e aí as cores não são iguais. Vai ficar cada móvel de uma cor diferente, e aí vai ficar bem feio. Então, pra você ter uma harmonia, e pro seu quarto parecer mais aconchegante, é interessante que ele seja planejado até na cor dos móveis. Então, se você tá na dúvida aí, Ah, Carol, não sei se eu pego um amadeirado, se eu pego uma cor lisa. Eu sempre dou a dica pra usar móveis brancos. Ah, calma, mais branco, branco em card, né? Mais branco, gente, é uma cor que não vai sair nunca da cartela de cores dos fabricantes. É diferente de um amadeirado, que, às vezes, você vai comprar um hoje, daqui um ano, quando você for comprar um outro móvel, não tem mais aquele amadeirado, ou não tem aquele móvel naquela marca, você precisa comprar de outra marca, e não tem mesmo amadeirado. Fica dois amadeirados diferentes, não combina. Então, comprem uma cor lisa, e dê preferência sempre pra cores que vão se combinar ali, e que vão fazer parte da sua paleta de cores também. Ainda dentro dos móveis que vocês vão comprar, se por um acaso, na sua disposição ali de móveis, não deu pra incluir um espelho de corpo em algum cantinho do seu quarto, ou pede por guarda-roupas que tem o espelho na porta. É muito importante a gente ter um espelho de corpo em casa, pra conseguir ver a roupa por completo, né? Você conseguir se ver por completo faz uma diferença muito grande. Na minha casa eu não tenho, gente, eu sinto muita dificuldade, muita mesmo. Você não consegue ver como que tá o sapato, combinando com a roupa, então pegue sim um guarda-roupa com uma porta de espelho, pra que você consiga se ver de corpo inteiro. A não ser que você já tenha em um outro cômodo da casa, um espelho grande, aí não tem problema, você pode pegar um guarda-roupa totalmente liso. E lembrando que, também precisa verificar isso, pra que esse espelho não fique contra a luz da janela, senão você não consegue se ver bem. A quarta dica que eu trago aqui pra vocês é em relação à cama e cabeceira. Se você optou por comprar uma cama box, geralmente as camas box não vêm com cabeceira. E aí você pode comprar também uma cabeceira pronta. Tem cabeceiras prontas de madeira, tem cabeceira estofada, tem aquelas cabeceiras que são os módulos que você pode colar ali na parede. Tem vários tipos. Nós temos aqui no canal um vídeo só sobre cabeceira de cama. Eu vou deixar no card aqui pra vocês também. Eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês. Agora, se você optou por comprar uma cama pronta, que você vai colocar o colchão simples, geralmente ela já vem com cabeceira. Então, também é importante que essa cabeceira combine com as outras cores dos móveis que você escolher. Aliás, não só a cabeceira, a cama inteira. Então, ela também precisa combinar com o restante dos móveis, cores, enfim. A paleta de cores é super importante. O quinto item que eu trago aqui pra vocês pra deixar o seu quarto mais funcional e aconchegante, mesmo com móveis prontos, é a mesa de cabeceira. Você pode optar sim por uma mesa de cabeceira pronta, com gaveta, sem gaveta, só uma prateleira, uma mesinha, é igual aquelas mesinhas que você coloca ali do lado do sofá, ela dá super certo também. E eu acho que fica muito bonito. E aí você pode optar por uma cor diferente também, que vai combinar aí com o restante da decoração. Eu vejo o pessoal colocando essas mesinhas douradas, preto, então acho que vai depender das decorações que você vai colocar ali. Mas lembrando que, se você tem alguma coisinha pra guardar, é importante que você pegue algum móvel que tenha uma gavetinha, porque às vezes não é uma coisa que fica muito bonito pra você deixar ali em cima a amostra. Mas é interessante também que você faça uma decoração bonitinha ali, né? Coloque um vasinho de planta, alguma coisa, pra que ela se complemente com o restante da decoração do seu quarto. Ah, gente, lembrando, a mesa de cabeceira também tem que ser calculada nas medidas certas ali pra sua cama. Então, quando você for fazer a disposição de móveis, lembre-se de incluir a mesa de cabeceira, porque às vezes vocês esquecem e acabam comprando uma mesa de cabeceira assim. Ah, lembrei! Vamos comprar! E aí ela fica muito grande ali e acaba atrapalhando vocês a colocarem algum outro móvel. A sexta dica que eu trago aqui pra vocês é trabalhar, sim, a iluminação do quarto também. Então você pode colocar aí uma luminária central mais bonita, que chama mais atenção no seu quarto, um lustre, um plafom mais bonito e colocar iluminação indireta. A iluminação indireta ajuda a deixar o quarto mais aconchegante. E aí você pode colocar em forma de luminária de mesa, que são abajures, né? Ou até aquelas iluminações mais focais também. Se você tem um rebaixo de gesso, você também pode colocar ali um pendente, que aí pelo menos ele já desce direto do gesso. Fica super legal, fica uma iluminação indireta e deixa isso bem mais aconchegante. Sexta e última dica que eu trago aqui pra vocês, mas antes eu quero pedir pra vocês deixarem um like nesse vídeo. O like ajuda a gente pra que o YouTube entregue esse vídeo pra mais pessoas e nos incentiva a trazer mais conteúdo como esses pra vocês. O último item, mas não menos importante, então, que eu trago aqui pra vocês é a decoração. A decoração também vai ajudar a deixar o seu quarto aconchegante. Então você pode colocar ali em cima da sua cabeceira uma prateleira com alguns adornos, alguns quadrinhos. E a gente também tem um vídeo aqui no canal mostrando várias possibilidades de você decorar a parede ali da sua cama. eu vou deixar aqui no card pra vocês. Se você tem um espacinho sobrando aí no seu quarto, você pode colocar uma poltrona pra fazer um cantinho da leitura, alguma coisinha mais aconchegante. Então você pode incluir aí as decorações no seu quarto, que ele vai dar uma cor a mais, um ânimo a mais, e vai deixar super bonitinho. E também, gente, a roupa de cama também faz parte da decoração. Então compre aí a roupa de cama também dentro da sua paleta de cores. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você tá gostando aí do nosso conteúdo, não deixa de se inscrever aqui no canal. Ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Já comenta aqui embaixo o que você gostou, o que você vai colocar no seu quarto. E se você ainda não me segue nas redes sociais, no meu Instagram, arroba carolespiricinteriores. e eu te vejo no próximo vídeo. Um beijão e tchau, tchau.